Juga Paçoca, o leite da vaca e o touro jorjão Eita, eu adoro tirar leite, eu vim tirar leite da minha vaca mimada Ai ai, a minha vaca é muito leiteira, nossa dá vários litros de leite por dia, adoro leite fresco da vaca Depois quando eu tirar leite, eu vou chegar em casa e vou beber leite de vaca com broa de milho Ai ai, adoro broa de milho com leite de vaca, nossa é tão bom, eita Todo dia eu vim aqui tirar leite da vaca, um pouco de leite eu vendo e um pouco eu deixo pra beber Adoro leite fresco de vaca, ai ai, então vou lá tirar leite agora Que isso, touro jorjão ta ali no meu celeiro, nossa que que é isso, como assim, touro jorjão ta ali perto da minha vaca Como que eu vou tirar leite agora, ah, tive uma ideia, vou lá buscar meu caminhão Aí que touro jorjão vai ver só, vou assustar ele, vai ver só Ah, agora ele vai ver só, touro jorjão, pensa que eu sou burro, vai ver só Mas nunca tinha visto touro jorjão ali no meu celeiro antes Ah, agora touro jorjão vai ver uma coisa, agora ele vai ver só Touro jorjão ta pensando o que, oi, que bicho fargado, chegando no meu celeiro lá Ai, cala bem tranquillão, agora ele vai ver só, pera lá Ah, touro jorjão, sai da frente, sai, sai dai, touro jorjão, sai do meu celeiro, sai, 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 sai Ei, touro jorjão, sou meme, foi embora, sou muito esperto, eita, ai, ai, sou muito esperto demais Eita, agora eu posso lá tirar leite da minha vaquinha, sou muito esperto demais Touro jorjão, saiu correndo aqui, ele assustou com meu caminhão Ei, mimada, agora eu vou tirar leite da minha mimada Adoro leite, ai, não vejo a hora de chegar em casa para beber leite com broa de milho, ai, que delícia, ai, leitinho fresquinho Ah, então, ai, já tirei o leite, agora eu vou embora, ai, agora eu tô doido para chegar em casa para beber meu leitinho com broa de milho Ah, então, ai, já tirei o leite de milho, ai, tirei, 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 tirei Obrigado.